É São João Vou alegrar o meu terreiro, vou cantar meu boi É São João Vou alegrar o meu terreiro, vou cantar meu boi Meu boi bonito de estrela na testa Vou fazer uma festa com moça bonita Mariazinha te veste de chita Me traz uma fita, me feita meu chapéu Mariazinha te veste de chita Me traz uma fita, me feita meu chapéu Balão está subindo, fogueira queimando Estrelas no céu e meus olhos chorando Das cantigas de rodas tristes vou me lembrando Nasce de chote que esse chote é meu Chega pra cá, vem cá mais eu Nasce de chote que esse chote é meu Chega pra cá, vem cá mais eu Roda pra cá, roda pra lá Olha meu pé de vindicar Roda pra cá, roda pra lá Olha meu pé de vindicar E olha o meu boi bonito E olha só, vem dançando E meu chapéu enfeitado E meu amor delirando E olha o meu boi bonito E olha só, vem dançando E meu chapéu enfeitado E meu amor delirando É São João É São João Vou alegrar o meu terreiro Balão está subindo, fogueira queimando Estrelas no céu e meus olhos chorando Das cantigas de rodas tristes vou me lembrando Nasce de chote que esse chote é meu Chega pra cá, vem cá mais eu Chega pra cá, vem cá mais eu Roda pra cá, roda pra lá Olha meu pé de vindicar Roda pra cá, roda pra lá Olha meu pé de vindicar E olha o meu boi bonito E olha só, vem dançando E meu chapéu enfeitado E meu amor delirando E olha o meu boi bonito E olha só, vem dançando E meu chapéu enfeitado E meu amor delirando Essa é pra homenagear Dos cantores do Maranhão Saudade do meu boi bonito Saudade do Chico velho Estrela da Alba, Rosa Branca Boi mimoso E sete estrelas Ah meu boi maneiro Que saudade E olha só, vem dançando 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 E olha só, vem dançando